É tu? Ah, maluco, é três horas já. O Jacob não falou que ia vir hoje. Tu viu aquele carro novo do Ari? Um Uno? Da B4 aí. Não dá pra esperar mais, cara. Não dá pra esperar mais. Ah, vamos nós dois não, tem. Imaginar meu dia de sorte. Porra de bandeirinha essa na cabeça aí, caralho. Estilo, Magrão. Isso aí é da gangue e tal. Põe a touca em cima então, pelo menos. Retardado. Vamos lá, vamos lá. Feito, foi. Porra meu, eu te falei que não é pra fazer isso mais. Eu não sei, caralho. Tu matou o cara, caralho. Segura o cara lá que ele vai fugir. Ah! Cadê a maleta? Não segui a maleta. Tu sabe se me dá maleta. Ah! Ah! Essa mal... Ô, Magrão. O louco desmaiou, Magrão. E agora? Vamos! Cadê a maleta? Ah! Ah! Hã? Magrão? Desmaiou aí, maluco. Ô, animal! Tem que fazer com mais calma, cara. Aqui, ó. Deixa que eu sumo aqui agora. Bom dia. Agora tu vai me contar tudo o que tu sabe. Eu só tava... Jogando um rumo com meu amigo. Eu trouxe um amiguinho aqui. Eu não sei. Eu só tava jogando um rumo. Que quer te conhecer. Qual dos dois tu prefere? Cara... A gente não sente nada... AAAAAA! Não vai falar? Quer mais? O cara é foda, hein? Não vai falar. Alô? Aha... Sim. Como assim? Aqui não é o 308? Não, é o 310. Putz. Certo, tamo indo pra aí. Vamo. Ah, desculpa, desculpa aí. Valeu, magrão.